Neemias capítulo 2, eu queria que você abrisse, e nós vamos ler a partir do versículo 11. Mas enquanto você abre a Bíblia, deixa eu dar aqui o panorama, deixa eu dar aqui o pano de fundo, do que está acontecendo aqui, Neemias estava morando na Pérsia, e lá na Pérsia, ele estava convivendo com a liderança da Pérsia, mas ele é de Jerusalém, a família dele, os pais dele são de Jerusalém, só que Jerusalém foi invadida, e quando Jerusalém foi invadida, derrubaram os muros de Jerusalém, queimaram as portas de Jerusalém, e quando o irmão dele chamado Anani, vai até a Pérsia visitar Neemias, o Neemias faz uma pergunta, e a pergunta é, como é que está lá a cidade? E aí o Anani fala assim, não vai nada bem, como assim não vai nada bem? Não, está terrível, por que está terrível? Está terrível por quê? Porque derrubaram os muros, derrubaram as portas, botaram fogo nas portas, então o que acontece? Qualquer inimigo entra na cidade o tempo inteiro, nós não temos proteção, e quando eles entram, o que eles fazem? Eles matam pessoas, eles roubam pessoas, eles estupram nossas mulheres, eles escravizam os nossos jovens, a gente não tem esperança mais lá em Jerusalém não, Neemias, o Anani diz, olha, enquanto não tiver muro, e não tiver porta, enquanto não tiver proteção, a cidade está vulnerável, e ninguém consegue sequer sonhar, eu não sei quanto a você, mas quando fala da avó da gente, que foi presente, ou de um lugar da nossa infância, que a gente foi muito feliz, bate na gente um certo saudosismo, bate na gente um certo amor, um certo carinho por aquilo, ainda que estejamos distantes, e Neemias começou a chorar, e ele ficou muito impressionado com aquilo, e ele ficou com a fisionomia triste, e o rei viu que ele estava triste, não podia ficar triste na frente do rei, isso era uma coisa inaceitável, mas ele triste, e o rei falou, ô Neemias, você não está feliz, o que houve? Por quê? Porque Neemias era o copeiro do rei, quem é o copeiro? É um agente antiterrorismo, é, é um agente antiterrorismo, toda comida que vem para o rei, quem prova primeiro é ele, o vinho do rei, quem bebe primeiro é ele, ele é o cara que se tiver que morrer, morre ele, ele é a proteção do rei, havia muito envenenamento naquela época, era uma, um sistema de aniquilação de pessoas, e não tinha depois como fazer nenhum exame para descobrir se foi envenenado ou não, entendeu? Era muito comum, e ele estaria próximo do rei, porque quem prova da comida do rei, o rei come o dia inteiro, então ele, ele está perto do rei, ele conversa com o rei, ele participa de... e ele fala, ah, como é que eu posso estar feliz, se aqui eu estou numa boa, comendo o bom e do melhor, estou perto do senhor, o senhor me respeita, tenho uma vida legal, mas meu povo todo está sofrendo, as meninas estupradas, tinha uma menina que era minha vizinha, falaram que ela estava arrebentada, toda estragada lá, de tanta humilhação, de tanto estupro, eu não posso ficar feliz não, tinha um senhor que morava do lado da minha casa, me falaram que ele morreu de desgosto, de não ter o que comer, e dar para os filhos dele, eu não posso estar feliz sabendo disso não, o rei falou, o que você quer? Eu quero ir lá, eu quero ir lá na minha cidade, ver o que eu posso fazer, o rei libera ele, ele vai, agora, no capítulo 2, versículo 11, você vai ver o que acontece quando ele chega em Jerusalém, diz assim, cheguei a Jerusalém, e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos, eu não havia contado a ninguém, o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém, não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado, de noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo, fui até a porta da fonte, e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar, por isso, subi o vale, ainda de noite, examinando o muro, finalmente voltei, tornei-me a entrar pela porta do vale, os oficiais, não sabiam aonde eu tinha ido, ou o que eu estava fazendo, pois até então, eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais, e aos outros que iriam realizar a obra, então, eu lhes disse, vejam a situação terrível, em que estamos, Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais, nessa situação humilhante, também lhes contei, como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito, eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram, se encheram, de coragem, para a realização, desse bom projeto, queridos, diante de uma situação horrível, um homem se levantou e falou, ó, os muros estão caídos, as portas estão queimadas, eu trouxe madeira, temos que construir as portas, e temos que refazer os muros, quem está dentro? Sabe o que aconteceu? O povo todo se uniu, o povo todo se uniu, eles se voluntariaram, e por causa disso, em 52 dias, todos os muros derribados, e as portas de Jerusalém, foram levantadas, os inimigos, quando ficaram sabendo, que aquele movimento estava acontecendo, começaram a mandar recado, olha, não levanta não, nós vamos invadir, só que nem eles imaginaram, que a obra seria feita, com tanta rapidez, quando os inimigos, deram por si, os muros, e as portas, estavam levantadas, porque eles não pararam, quando você lê o texto, do capítulo 2, você vai ver, que eles estavam, construindo, com uma pá de, de pedreira numa mão, e com uma espada, pendurada do outro lado, eles tiveram que estar, o tempo inteiro, em vigília, porque o inimigo, poderia chegar, e eles dando o melhor deles, trabalhando de sol a sol, mas todos juntos, em 52 dias, a cidade foi restaurada, não só isso, em 52 dias, foi restaurada a dignidade, de um povo, foi restaurada a segurança, de um povo, foi restaurada a fé, de um povo, foram restaurados, foram restaurados, os sonhos, de um povo, quem está me entendendo? É tremendo isso, por quê? Porque muita gente, se envolveu, não haveria a menor, possibilidade, de conseguirem levantar, os muros, se todos, não se envolvessem, era um grupo, levantando um muro, outro levantando outro muro, outro levantando uma porta, todo mundo ao mesmo tempo, as paredes subiram, ao mesmo tempo, todo mundo, fazendo a sua parte, cada um, num canto da cidade, queridos, Efésios 2,10, diz, somos feituras, do Senhor, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou, para que andássemos nelas, a nossa igreja, faz muitos, muitas coisas boas, mas eu queria dizer para você, que você foi, criado por Deus, para fazer boas coisas, grandes obras, obras maravilhosas, Efésios 2,10, é claro sobre isso, e se você, não está participando, como um voluntário, como um participante, de um sonho maior, nessa igreja, eu não sei, o que você está esperando, porque Deus, quer te utilizar, quer usar a sua vida, para algo, muito forte, pastor, mas eu só sei, tocar uma flautinha, deixa eu te falar, numa orquestra, tem uma parte da música, que é a flauta, que dá a beleza, pastor, eu só sei tocar, é, um, uma, um instrumentozinho, simples, tem uma parte, da sinfonia, que esse instrumentozinho, ele é vital, ninguém é menos importante, quando a gente lê em Coríntios, fala sobre o corpo de Cristo, e diz que um, é dedo, o outro é cotovelo, mas já imaginou um dedo, funcionar sem ter cotovelo? sem cotovelo, não tem nem antebraço, sem antebraço, não dá para ter mão, e sem mão, não dá para ter dedo, às vezes você menospreza, a sua participação, dizendo, tem tanta gente lá, para fazer, quem sou eu, para querer colaborar, você às vezes, tem o entendimento, de que, a obra de Deus, é feita dos gigantes, dos líderes, não, a obra de Deus, é feita dos servos, a obra de Deus, é feita dos apaixonados, talvez um gigante, que você vê aqui na igreja, mal sabe você, que ele a vida inteira, foi quase nada, ele se agigantou, pela paixão dele por Deus, ele é mais gigante, na igreja, do que talvez, na vida privada dele, nos negócios dele, porque, aqui ele encontrou, um sentido para a vida, agora uma pessoa, perguntou para mim, uma vez assim, pastor, o senhor não fica canhado, não, assim, de pedir para as pessoas, servirem como voluntários, na igreja, se esforçarem, liderando o céu, trabalhando no misério, de recepção, trabalhando no kids, trabalhando na ação social, trabalhando lá, no estacionamento, trabalhando, nos vários projetos, da igreja, o senhor não fica canhado, não, e eu não vou responder, com as palavras, que eu respondi, não, eu vou responder para você, com as palavras, do Bill Hybels, porque lendo o livro dele, a revolução do voluntariado, ele dá uma resposta, que é a minha, ele diz assim, aqui na igreja, que é a igreja, de Willow Creek, uma mega igreja, lá na Califórnia, ele já não é mais, o pastor da igreja, lá em Chicago, ele já não é mais, o pastor da igreja, mas a igreja, é uma coisa tão absurda, que uma vez, eu estava nos Estados Unidos, foi formatura do meu cunhado, em Chicago, ele se formou em medicina, e nós fomos lá, para a formatura dele, e aí, eu saí, um dia, para ir conhecer a igreja, de Willow Creek, e nós fomos andando, por uma estrada, estrada, e, só condomínios de casa, não é num grande centro, a igreja não, é num lugar afastado, e nunca que chegava, não tinha o GPS, que nem tem hoje, no Waze, que é aqui, não tinha isso, a gente pegava o endereço, e ia seguindo, e gente, chegou uma hora, que eu vi, uma estrutura enorme, parecia uma fábrica da Coca-Cola, e eu virei para o camarada, para o meu sogro, e falei assim, só falta, ser ali, a igreja, quando acabei de falar isso, estava escrito assim, Willow Creek Community, aquele negócio absurdo, aquela fábrica da Coca-Cola, é a igreja, são galpões enormes, pensa num lugar, assim, Ministério de Jovens, é um galpão, tem um ginásio, de basquete, uma sala, uma sala de, reuniões dos jovens, que cabe, mil e quinhentos jovens, é tudo assim lá, é tudo assim, é loucura, você chega na área de cafeteria da igreja, você pensa que tem um restaurante, que nem aqui na igreja, não, é uma praça de alimentação, tem tudo lá dentro, tem QFC, tem tudo lá dentro, tem McDonald's, tem tudo lá dentro, é uma praça de alimentação, tem tudo, é um negócio de doido, a livraria, meu irmão, a livraria, pelo amor de Deus, olha, pega esse canto todinho aqui, até o meio ali, é a livraria, deve ter mais de mil livros sendo vendidos aqui, é um negócio de doido, qual o segredo dessa igreja? Bill Himes vai te responder, aqui na igreja, você conhecerá pessoas, que ficam em pé, ao lado de máquinas, 10 horas por dia, 5 ou 6 dias, da semana, são pessoas piedosas, e conscientes, e agradecidas, pelo trabalho que tem, porém, elas não encontram, satisfação, para a alma, nas máquinas, você e eu, temos que convidar essas pessoas, para que sejam usadas por Deus, de maneira, que nunca imaginaram, temos a oportunidade, de capacitá-las, para que se desenvolvam, e desenvolvam seus dons, que não sabiam, que possuíam, podemos encorajá-las, à medida, que elas assumirem, com coragem, novos níveis de responsabilidade, no reino de Deus, capazes de fazer, seu coração, transbordar, e temos de ver, o olhar no rosto delas, quando perceberem, que Deus as usou, para tocar, outro ser humano, o Bill Hyde, olha, tem gente aqui, que trabalha com máquina, o dia inteiro, a resposta dele, é maior que isso, ele fala assim, tem gente aqui, que trabalha, numa instituição, atendendo pessoas, o dia inteiro, e eles, eles gostam, do trabalho deles, eles agradecem a Deus, mas isso, não traz sentido de vida, mas quando eles, começam a servir a Deus, em uma área, porque eles, se disponibilizaram, depois de um tempo, você olha no rosto deles, e vê, que eles descobriram, no olhar deles, você vê, que eles descobriram, que Deus, os está usando, que eles, não apenas, atendem, uma demanda empresarial, que eles, não apenas, atendem, uma demanda institucional, que eles, agora, decidiram, voluntariamente, participar, de um projeto, que Deus, combinou com eles, queridos, as pessoas, precisam, de uma missão, dá uma olhada, no livro de Eclesiastes, quem já, lhe ou, o grande rei Salomão, e ele, começa, juntando dinheiro, ele, começa, tendo um propósito de vida, assim, muito ligado, ao dinheiro, e ele, vai acumulando, ele, se torna, o cara, riquíssimo, depois, ele, acaba descobrindo, que isso aí, não é suficiente, não, e aí, ele, acabou, buscando, agora, poder, e ele, aumentar o império, e Salomão, vai conquistando, novos espaços, e ele, vai ficando, cada vez, mais famoso, e ele, vai aumentando o império, depois de um tempo, ele, viu, que não estava bom, não, e aí, piorou a coisa, porque Salomão, começa, a investir, no prazer, e ele, começa, a investir, em que? Em mulheres, ele, passa, a ter, 300 mulheres, 700 concubinas, e mil sogras, não, podia dar certo, não, não, podia dar certo, mas, investiu nisso, cada, nação, que ele, conquistava, ele, pegava a princesa, para ser mulher dele, e assim, por diante, e assim, ele, ia mostrando, o seu poderio, e também, começa, a usufruir, do prazer do mundo, ele, vê que não está dando certo, ele, busca, então, a fama, e a notoriedade, através, dessas mulheres, ele, tem um harém, ele, tem um palácio, ele, quer notoriedade, fama, e ele, não consegue, e aí, no final, do livro, de Eclesiastes, o autor, Salomão, ele, tem uma conclusão, e ele, vai dizer, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, em outra tradução, a gente, lê assim, tudo isso, é como correr, atrás do vento, irmão, não sou contra você, ganhar dinheiro, empreender, montar negócio, confeccionar um aplicativo, para ficar, milionário, nenhum problema, mas deixa eu te falar, se você parar, nisso aí, você está correndo, atrás do vento, você vai conquistar, conquistar, comprar, e você, não vai estar realizado, você vai estar frustrado, quem começa a experimentar, o voluntariado, descobre uma missão, quando a gente pergunta, aos voluntários, aqui da igreja, a gente que trabalha, há muito tempo, na recepção, e eu pergunto para eles, tem alguns deles, assim, eu não vou citar, os nomes aqui, mas, tem alguns voluntários, aqui da igreja, que realmente, os caras, me comovem, quando eu chego aqui na igreja, tem algumas pessoas, na recepção, que a forma deles tratarem, as pessoas que chegam aqui, me comovem, e quando eu pergunto para eles, cara, como é que está, e aí, o que está te movendo a isso, a resposta quase sempre é, pastor, é o momento mais feliz da minha vida, é a hora que eu sei, que eu estou servindo, exclusivamente a Deus, é o que eu ouço, para todo lado, pastor, Deus faz tanto pela minha vida, tem um voluntário aqui na igreja, esse voluntário, ele, ele trabalha com obra, e ele não falta nada, ele está aqui direto, e ele, e ele é guerrido, ele é determinado, e eu falei, rapaz, e os seus negócios, como é que estão, e aí pastor, Deus me abençoa, Deus abre porta, aí ele começou a me contar, das coisas que aconteceram, das portas que abriram, dos negócios que ele fechou, aí um dia, eu vi ele com um carrão, que carrão cara, é pastor, Deus abençoa, e assim, Deus está prosperando, gente, determinada, e apaixonada, em servir, essas pessoas, descobrem o sentido da vida, e não importa como, um, é ensinando uma criança, no Kids, o outro, é entregando o folheto, e dando, não é só entregando, o boletim, é dizendo, bem-vindo, que Deus te abençoe, é na porta, ao sair, dizendo, vá em paz, quarta-feira, te espero, no culto da resposta, Deus te abençoe, é dizendo, para alguém, que pergunta ali, onde é que fica o banheiro, por aqui, vem cá, olha aqui, Deus abençoe, expressando amor, carinho, generosidade, às vezes, uns estão organizando, um culto como esse, outros estão, lá fora, cuidando dos nossos carros, recebendo as pessoas, e dizendo, por aqui, mais para frente, vem, 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 isso, joia, bom culto, esse bom culto, pode ser tudo, que uma pessoa precisa, para ser transformada, alguns descobrem, o sentido da vida, ali, pegando feijão para cá, arroz para lá, eles vão conversando, um com o outro, e vão separando, e fazendo cesta básica, e pegando as roupas usadas, que chegaram, e vão botando para cá, essa aqui está velha demais, essa aqui, eu devia ter dado para o diabo, e tal, e vão pegando as outras, e vão separando, para ajudar alguém, e eles estão fazendo ali, batendo papo, eles descobrem um prazer, eles ficam imaginando, como seria, a vida dessa pessoa, que vai receber, aquela camisa, aquela calça, aquela cesta básica, não, porque tem umas coisas, que só, nenhum diabo quis, o diabo falou, não, aqui não, gente, Davi vai dizer, um negócio tremendo, Atos 13, 36, diz assim, tendo Davi, servido a sua própria geração, conforme, os designos, de Deus, isso aqui, resume tudo, você está aqui, para servir a sua geração, conforme, os designos de Deus, Davi não correu, a tarde do vento, Davi não perdeu tempo, Davi serviu a sua geração, segundo os designos de Deus, ser espectador, jamais se compara, às emoções, e arrepios, de estar no meio, de uma ação, amigo, ele já faz muita coisa, e você? não, eu dou meu dízimo, nada mais que sua obrigação, mas é pouco, gente, olha só, eu gosto de assistir um jogo de futebol, e no Maracanã, assistir, não vamos falar de futebol, não é? é legal, mas meu irmão, entre assistir um jogo, do time do coração, e estar em campo jogando, eu não tenho nem dúvida, mil vezes melhor, ver um gol no Maracanã, e fazer um gol, no campinho de pelada, eu prefiro não fazer meu gol, não tem comparação, entre ser espectador, e ser um executor, a emoção é outra, você chega em casa, todo empolgado, a mulher fala, está feliz, fiz um gol hoje, mau golaço, e tal, e conta, a mulher nem sabe nada de futebol, eu falo, eu, deu uma caneta, ela fala, caneta, escreveu, foi o quê? Foi bico, foi compacto? Não, eu dei uma caneta no cara, peguei do outro lado, toquei no canto, o goleiro ficou cavadinho, e ele conta empolgado, é muito mais emocionante, do que ver os outros fazendo, eu queria te chamar hoje, para fazer o teu gol, se nós tivermos uma igreja de voluntários, em que todo mundo aqui, se envolve em pelo menos, uma ação voluntária na igreja, meus irmãos, a gente muda a cidade, quando você aceita Jesus, você tem que tomar uma decisão, toda pessoa que frequenta, uma igreja local, tem que fazer uma escolha, qual é a escolha? Ou você para o seu carro, no estacionamento, senta-se num lugar confortável, avalia se o culto foi bom, conversa com os amigos, come na cantina, e depois vai embora, ou você se lança numa aventura, de se envolver em uma parte da igreja, e fazer com que tudo, o que você sonhou, de melhor, aconteça naquilo que você está fazendo, tudo que você tem de potencial, seja colocado naquilo que você está fazendo, ou seja, numa área, que você trabalhe na igreja, quem olhar para você, vai ver o campeão mundial, daquilo que está sendo feito, quem olhar para você, vai ver alguém, que faz com esmero, que faz com excelência, com paixão, com entrega, cada ação, e quem for tocado pelos ministérios, onde você estará envolvido, vai notar isso, eu queria dar uns exemplos, lá da igreja de Willow Creek, do pastor Bill Raibus, só para a gente, caminhar para o fim aqui, lá na igreja, o pastor Bill Raibus, nos conta nesse livro, de um homem chamado Eric, e diz assim, Eric é um engenheiro, que se juntou, a uma das equipes da igreja, conhecida como comércio e engenharia, um grupo de aproximadamente, 20 voluntários, que se reúnem em segundas, alternadas à noite, para fazer estudo bíblico, e trocar experiências, em pequeno grupo, nas segundas livres, eles servem, fazendo concertos mecânicos, elétricos, e de marcenaria, por todo o prédio da igreja, poupando a igreja, de milhares de dólares, a cada ano, eles reúnem uma semana, segunda-feira à noite, para estudo bíblico, na outra semana, eles reúnem, todo mundo com ferramenta, e eles vão consertando, as coisas na igreja, é um grupo chamado, comércio e engenharia, outra que o Bill Raibus conta, alguns jovens, de nossa congregação, foram até as casas, e vão as casas, e batem na porta dos vizinhos, oferecendo às pessoas, uma sacola vazia, e a oportunidade de enchê-las, para saciar a fome, de famílias de nossa comunidade, e vem uma frase, nessa sacola, se você deixar, uma sacola cheia, em sua varanda, amanhã à noite, nós garantimos, que ela chegará, às pessoas carentes, esses jovens, recolhem, dezenas de sacolas, de alimentos, em uma noite, e levam para o Ministério Social, da igreja, não é interessante, olha quantas maneiras, de servir, ele reúne, deixa uma sacola, com uma frase, se você encher, essa sacola de alimento, a gente te garante, que a gente vai fazer, chegar a quem precisa, as pessoas botam, o alimento na sacola, eles passam, recolhendo a sacola, no dia seguinte, olha essa aqui, no salão principal, voluntários, arrastam-se, para cima, e para baixo, entre as fileiras, limpando, a parte de trás, dos assentos, que seguem, o estilo de um teatro, fazem isso, olha quando, todos os sábados, de manhã, para deixar o salão, preparado, para os cultos, de final de semana, Dale, um dos que ficam, de joelhos, por ali, frequenta, nossa igreja, há quase três décadas, ele administra, as propriedades, de uma grande, corretora de imóveis, mas, nunca falta, o seu compromisso, aos sábados, pela manhã, duas coisas, unem as pessoas, que limpam os assentos, elas riem muito, e elas, oram, pelas pessoas, que se sentarão, nos assentos, que elas limpam, gente, olha isso, imagina, o que é, um grupo, que vem aqui na igreja, para arrumar, o lugar de culto, para o domingo, eles chegam aqui, e eles, limpam, cadeira por cadeira, a gente não precisa, ter gente na limpeza, para isso, e eles limpam, mas eles não limpam não, por cada cadeira, eles oram, Senhor, que a pessoa, que vai sentar aqui amanhã, que essa pessoa, seja tocada, pelo teu espírito, que o Senhor, dê uma resposta, a necessidade dessa pessoa, que o Senhor, transforme esse coração, então, eles, oram, cadeira por cadeira, do auditório, imagina, qual é a graça, de Deus, envolvida nisso gente, olha essa aqui, essa aqui, é top, câmeras em mim, olha o Bill Hibes contando, na livraria, Grace, de 78 anos, na livraria, ocupa-se, em abastecer as prateleiras, e ajudar os clientes, Dave, seu marido, de 83 anos, serve na produção, de áudios, juntos, eles também lideram, um pequeno grupo, uma célula, nas casas, ambos, começaram, como voluntários, na igreja, na década de 80, quando Dave, ainda trabalhava, em período integral, como engenheiro, eles serviram, em muitos ministérios, desde então, ouve isso, no domingo, enquanto esperava, Grace, terminar seu trabalho, na livraria, ele passeava, pelo berçário, e pelas classes, de crianças, recolhendo, fraldas sujas, ele também, serviu, como consultor, de engenharia, dos principais, projetos, de construção, da igreja, não faz muito tempo, eu o vi, sentado, em uma mesa, de reuniões, examinando, com cuidado, especificações, para o sistema, de ar-condicionado, a despeito, da contínua, luta de Dave, contra um câncer, ele e Grace, se recusam, a deixar de servir, é a coisa, mais gratificante, que fazemos, insistem, os dois, um homem, de 83 anos, que participa, da produção, de áudios, uma mulher, de 78, que ajuda, na livraria, como voluntária, arrumando, as prateleiras, atendendo, os clientes, e, enquanto, ela está arrumando, a livraria, no final do culto, acabou tudo, ele percorre, todas as salas, de criança, recolhendo, as fraldas sujas, ao mesmo tempo, que ele é um engenheiro, e participa também, dos projetos, da igreja, ajudando, nos projetos da igreja, para que a igreja, não tenha que pagar, engenheiro para fazer, ele ajuda, é um homem, que participa, da engenharia, e da lixeira, só tem um detalhe, está enfrentando, um câncer terminal, ouve essa aqui, está valendo a pena ouvir? Está mexendo com você? Está te dizendo alguma coisa, esses testemunhos? quando fica calado assim, porque está, por volta das oito e quinze, as salas, do Promise Town, é uma área, lá da igreja, ficam cheias, de bebês, e crianças, de um a seis anos, de idade, enquanto a mãe, ou o pai, dessas crianças, é voluntário, em vários ministérios, aos sábados, pela manhã, servindo os juniores, ajudando em uma oficina, profissionalizante, liderando um grupo, de apoio, aos portadores, de mal de Alzheimer, orando por pedidos, entregues ao ministério de oração, as crianças, enquanto os pais servem, aprendem e brincam, em um ambiente, pré-escolar, dirigido por outros voluntários, muitas vezes, adolescentes, ou pessoas, que tem filhos adultos, esses voluntários, que cuidam das crianças, tem o compromisso, de liberar, os pais jovens, para que experimentem, as alegrias do servir, aberto durante, quatro dias da semana, o Promise Town, tem um núcleo, de 80, de 80, a 90 voluntários, que servem, quase 100 crianças, por dia, permitindo, que muitos pais jovens, sejam voluntários, ao longo da semana, na livraria, no centro de distribuição, de alimentos, como assistentes, administrativos da equipe, como líderes, de um grupo de apoio, e de, em outro lugar, influenciando, cada ministério, da igreja, o que eu estou querendo dizer, que aquela igreja, que impactou o mundo, porque a igreja, de Willow Creek, ela é uma igreja, que o mundo inteiro, ouviu falar dela, principalmente, porque eles produziram, um treinamento de líderes, do mundo inteiro, chamado Summit, que acontece, em mais de 100 países, acho que em 160 países, através de vídeos, essa igreja, o segredo dela, é que esse povo, descobriu, que voluntário, o salário do voluntário, não é da terra, nós estamos lutando muito, pelos salários da terra, o voluntário, o salário dele, não é da terra, a diferença, de um coração voluntário, para um coração egoísta, é o amor, é o amor, tem amor, o voluntário, por isso que Mateus 25, diz, olha, o camarada recebeu, cinco talentos, e ele ganjou, mais cinco, e aí o pai, diz para ele, olha, ele fez bem feito, dá mais cinco talentos, para ele, porque ele merece, ele merece, o que eu quero te dizer, eu quero te dizer, que existe um Deus, doido para te premiar, para te abençoar, mas nós temos que vencer, o egoísmo, de trabalharmos, só para nós, nós temos que vencer, essa maldade nossa, de olhar apenas, para a gente, quando você faz uma coisa, na igreja, você tem que fazer melhor, do que tudo que você faz, fora da igreja, quando você faz na igreja, você não está fazendo, para patrão nenhum, você está fazendo, para Deus, um papel no chão, dessa igreja, é responsabilidade de todos, uma criança chorando, nessa igreja, é responsabilidade de todos, todos nós, temos que estar, como voluntários, e a pergunta é, quem está afim, de participar disso? Ah pastor, adoro estudo bíblico, teologia, teologia sem prática, não é nada, a fé sem obras, é morta, não sou contra teologia, não, mas sou contra, a gente se enganar, você é um ministro de Deus, irmãos, o que você faz na igreja hoje? Na filmagem, fotografia, no som, na recepção, no kids, na ação social, no nosso projeto, independente químico, nas células, no ministério de família, no B1, no RIPE, que é o ministério, de adolescentes, nós temos uma necessidade, de ter um ministério, de adultos solteiros, de adultos solteiros, tem que ter, por quê? Porque as pessoas falam, não sou de, não sou de casais, mas também não sou do jovenzinho, então, fica aí, precisa ter, mas cadê os líderes determinados, todo mundo fala comigo, precisa, precisa, como falaram aqui, precisa mesmo, agora, quem são as pessoas que falam assim, eu vou fazer acontecer esse negócio aqui, precisa, precisa, precisa de liderança determinada, apaixonada, falando, falando, eu vou fazer, e não assim, ah, se eu tiver apoio, se o pastor for lá, se me der um milhão de dólares, eu faço, nós precisamos ter um ministério aqui, um ministério, urgente, urgente, também, para, pessoas, que, estão enfrentando problemas, de, de, relacionamento, problemas, de, de desemprego, problemas de várias áreas, como abrir, essas portas, como ajudar, essas pessoas, e tem aquele jovem, que também não é adulto, velhão, tal, mas também, ele já não é mais, um formato assim, de jovem de 20 anos, de 22 anos, é outra classe também, que tem outro tipo de requisição, é aquela galera ali, dos 30, que já fez faculdade, que já está com a vida, meio encaminhada, mas falta casar, e tem que conhecer gente na igreja, para não casar com gente ruim, amém, amém ou não, tem que ter, tem que ter, nós tínhamos que servir, todo mundo, esses, esses prédios, aqui em frente, eles tinham que falar assim, caramba, tem um pessoal, que vem aqui, e, e, pergunta no prédio, como é que eles podem ajudar, no prédio, ajuda a gente aqui, faz as coisas aqui, visitos, idosos aqui, nós temos um ministério, da terceira idade, quantos estão ajudando esse ministério, você podia estar ajudando, aí ó, eles estão vivos, eles estão na área aí ó, o que você pode fazer, o que você pode ajudar esse ministério, para eles atraírem mais pessoas, acima de 60, 37, ela é precoce, ela aí, então, ela está colaborando, ela tem 37, olha aí, você pode ajudar, você pode ser um adolescente, querer ajudar nesse ministério, nós temos muitas coisas, que fazemos, e muitas coisas, que não fazemos, por falta de gente, determinada, apaixonada, a recepção, quantas vezes, eu chego aqui, numa programação, e não tenho uma equipe grande, são sempre os mesmos, mas não é maldade dos outros não, tem gente, que não consegue chegar, por causa do trabalho, tem gente que não consegue chegar, porque, é viagem, então, a equipe tem que ser grande, para se alguns não puderem, não é faltar de molecagem não, não puderem, tem gente para cobrir, no Kids, tem que ter gente, novos convertidos, tem que ter uma equipe, hospital, tem que ter uma equipe, olha, eu quero fazer visita em hospital, a gente faz parceria com o hospital, e todo mundo, você vai lá, uma vez por semana, pega uma tarde, uma tarde sua, para visitar leito, e orar com as pessoas, custa você fazer isso, será que você não pode? Presídio, eu quero fazer uma visita, uma vez por semana, no presídio, a gente faz contato, com a administração, a presidente fala, isso aqui nunca matou ninguém, é tranquilo, ele pode ir lá, e você vai lá, e vai, ministrar no presídio, por que que a gente não pode, liderar a célula, e ainda fazer algum projeto, voluntário na igreja, dá para fazer, ah pastor, acho que não, quer que eu te diga que dá? Quantas séries, você está vendo? Quantas vezes por semana, na academia? Malhar é legal, administração de tempo, mas, será que, virou uma obsessão? está vendo novela? Você vê jornal onde? Vê na Band, vê na rede de TV, vê na Record, vê todos os jornais, a mesma notícia, não é para comparar, o que cada um está dizendo, a gente tem tempo sim, o que a gente tem também, que a gente às vezes, não pensa que tem, é amor, é que, eu, eu, eu,